Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um molho a bolonhesa super simples, fácil e rápido. E esse molho gente é super versátil porque você pode usar ele aí numa bela massa ou para fazer uma lasanha deliciosa e é super rápido de fazer. Vem conferir essa delícia! Para fazer esse molho a bolonhesa nós vamos precisar de pouquíssimos ingredientes. Aqui eu tenho um sachê de molho de tomate pronto e você pode usar aí o molho de sua preferência. Tenho uma colher de chá de alho em pasta, você pode usar também aí uns três dentes de alho picadinhos. Tenho uma cebola pequena bem picadinha, 400 gramas de carne moída. Vamos precisar de meia xícara de água, sal e pimenta do reino a gosto e umas duas a três colheres de óleo. Gente, só isso! Olha só como é simples preparar esse molho, gente. Aqui a gente já começa colocando numa panela em fogo médio o óleo. Vamos refogar o alho e a cebola inicialmente. Aqui a gente pode refogar por uns dois a três minutos só para a cebola dar uma boa murchada mesmo, gente. Gente, agora é só acrescentar a carne moída e refogar essa carne muito bem. Agora também a gente já pode colocar a pimenta do reino e o sal. Eu tô moendo aqui na hora. Se você não quiser colocar a pimenta do reino, não precisa colocar. O sal é um pouquinho, né? E agora, gente, é só refogar essa carne até ela ficar assim soltinha, fritinha, para a gente colocar aqui o nosso molho. Gente, a carne moída é bom a gente, enquanto refoga, ficar mexendo de vez em quando, para ela não ficar empelotada, viu? Dessa forma ela vai ficar uma carne bem soltinha e bem fininha. Não tem segredo. Olha só, aqui a gente já tem a carne moída bem fritinha. Olha só como ela ficou soltinha, gente. Olha isso. E agora já podemos acrescentar aqui o molho de tomate. E aí, ó, como vocês podem ver, gente, ele tá um molho bem grossinho. Aí a gente vem aqui, ó, com aquela meia xícara de água. E acrescenta aqui nesse molho. Mexe muito bem, gente. E agora a gente vai deixar esse molho ficar apurando aqui, ó, por uns 10 minutinhos. E é só isso, gente. O molho, a bolonhesa já estará pronto. Muito simples, né? Olha só como a carne ficou bem fininha aqui, ó, no molho. E aí a gente pode pegar uma tampa agora e deixar aqui, ó, um pouquinho fechada aqui a panela. Tampar um pouquinho assim, ó, deixar entreaberta. E a cada dois minutos a gente vem aqui e dá uma mexida no molho. E vamos deixar ele aqui por uns 10 minutinhos. Olha só, depois de 10 minutos, olha como esse molho ficou, gente, encorpado. Olha isso. Que maravilha. A carne ficou bem fininha. E é isso, olha só. Aqui está, ó, prontinho, ó, o molho a bolonhesa que vocês podem servir como um molho de uma bela massa. Fazer uma lasanha, usar esse molho. Fazer uma polentinha também, colocar em cima. Fica maravilhoso. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado aqui dessa receitinha, desse molho a bolonhesa. Pessoal, e essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações. Beijos e até o próximo vídeo.